Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje nós temos um programa, deixa eu ver melhor, surpreendente. Tem uma pessoa que você vai conhecer daqui a pouco, no próximo bloco, que ela reúne qualidades que antes a gente achava que era impossível de serem reunidas. É sensacional e você vai conhecer um pouco da história de vida dessa mulher de Deus que está aqui comigo hoje. Mas antes, deixa eu ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Ronaldo, tudo bem, meu amigo? Tudo legal, André. Como é que está a movimentação? Digitalizamos no Rio, outras cidades estão entrando nesse calendário de sair de TV analógica para digital. Claro que a gente sempre vai ter uma defasagem aqui, eu falei nos outros programas do Rio de Janeiro. Em alguns locais a gente vai demorar um pouco para fazer a mudança de equipamento, mas já foram encomendadas. Algumas pessoas temporariamente vão perder aí o sinal, mas vai voltar depois no canal 5.1 de maneira perfeita. Mas São Paulo já está digital, Belo Horizonte, Manaus, Belém, enfim, Brasília. Várias cidades já em TV digital, qualidade perfeita, hein, meu amigo? Que bom, André. Com certeza a qualidade é excepcional, não é verdade? Que aí é assim ou não? Pega ou não pega? Não tem negócio de chuvisco, né? TV digital é assim mesmo. E aí essa adaptação toda, como você tem falado, André, por exemplo, tem o Eduardo da Igreja do Evangelho Quadrangular no Rio de Janeiro, aí legal, está acompanhando o 5.1. Aí já está o Rafael Peçanha, que é santíssimo, né? Lá na Zona Oeste ali, ficou momentaneamente um pouquinho ali sem o 42, mas o Rafael nem desanima. E o Eduardo pode ir semeando aí, não é verdade? E aí ajudando aí, semeando para poder o Rafael voltar a ter a TV também ali, sendo alcançado ali na região dele também. E eu tenho certeza, a Boas Novas não é à toa que o nosso lema nesse ano é 24 anos, o milagre está no ar, né, André? E com certeza vai continuar assim, 25, 26, até Jesus voltar. E o milagre vai acontecer na vida desse pessoal, nas regiões todas, onde a Boas Novas tem que chegar, tá certo? Por isso é importante o pessoal ligar, semear, participar conosco. As contas vão passando aí no vídeo aí para o pessoal que quer doar para Boas Novas. Também pode semear através do site da Boas Novas pelo PagSeguro. Gente, essas informações vão, durante o programa, repetir várias vezes aqui. E aí anota e vem semear, tá certo? Guardamos sua participação. Vamos passar, Ronaldo, um grande abraço para você. Todos os semeadores do Brasil, muito obrigado pela participação de vocês, contribuição e principalmente oração. Olha, eu vou para o intervalo, na volta, já preparar a sua cabeça para você entender a nossa convidada de hoje. Estilista, modelo, Miss Universo Mundial, já foi conselheira tutelar. Esse último objetivo é top. Ela é assembleiana, gente. Como é que ela conseguiu unir tudo isso? A gente vai conhecer a história de vida dela aqui no programa, vai ser sensacional. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco você vai conhecê-la. Volta já, já. Gente, olha, hoje é um programa muito especial. Eu falei alguns atributos da nossa convidada de hoje no outro bloco. Vou reafirmar aqui para vocês, porque tem mais. Ela é cantora, conselheira tutelar, mulher de Deus, estilista, modelo, Miss Universo Mundial, crente. Estou falando da Luciane Mello. Luciane, obrigada. E ela veio com toda a majestade hoje. Obrigado pela tua presença, querida. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Como é que é o tchauzinho do... Sensacional. Eu preciso conhecer a tua história e mostrar isso para todo mundo. Me fala... Na verdade, o negócio de Miss é o negócio mais recente, você me falou. É verdade, dois anos para cá. Você é uma niteroense, nasceu em Niterói. O pessoal de Niterói é aguerrido, gosta muito de lá. Me fala um pouco da tua vida e como ela se tornou esse mix de coisas interessantes, que a gente pensa que é disperso, mas da maneira que você aplica hoje, tudo tem a ver uma coisa com a outra. Tudo se encaixou, os caminhos que Deus te levou e te fez ser, hoje você usa de uma maneira muito inteligente. Você veio da Ginhoca e é uma engenharia muito bem feita mesmo. Você é uma engenharia muito feita por Deus, pelas competências e coisas que você conquistou. Verdade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de poder aproveitar essa audiência maravilhosa e poder passar essa minha vida que em algum momento eu sofri para entender esse mix de trabalhos, o que eu podia fazer. Criada em berço evangélico, eu nasci na Engenhoca, bairro humilde em Niterói, muito populoso. E ali, adolescente, eu vi muitos jovens morrendo, muitos jovens com problema com dependência química. Eu vou chegar lá na moda, mas antes teve um momento bem sofrido, sim. E aí eu fui entendendo que, como eu tenho muitos amigos, Jesus ensinou a gente a amar todos, independente de qualquer coisa. Então, eu era o espírita, o católico, eu ia, né, um amigo que era do centro espírita, eu ia lá dar bom dia, estar precisando de alguma coisa. E eu percebia que algumas pessoas não tinham o tratamento com dependência química. Então, eu fui me aprimorando, fui estudando, de uma maneira meio que amadora, eu fui ajudando. E até que eu vim crescendo, né, 16, 17 anos, consegui fazer um curso. Então, isso, calma aí, isso a gente imagina, né, adulta, eu via, poxa, a necessidade das pessoas para ajudar, dependentes, isso veio para você com 14 anos de idade. É, de 14 para 15, aí eu fui aprimorando isso. Meu Deus do céu, eu com 14 anos estava soltando pipa na rua, jogando bola, você já estava ajudando as pessoas com dependência química. É um chamado mesmo de Deus, bem cedo, então foi muito claro para ti isso. Amo conversar, amo ajudar. E daí eu vim, fiz o curso, né, no Grupo Alive Niterói, fiz o curso, o curso técnico maravilhoso. Para ajudar dependentes? Para ajudar dependentes químicos. Eu sou formada em aconselhamento com dependentes químicos. Faço palestras, enfim, auxilio no que for preciso. E para encaminhamentos. Deixa eu já iniciar, mas eu sempre falo assim, eu acho isso tão necessário para igrejas, porque a gente fala o seguinte, e é claro, eu acho que a Bíblia, ela traz todas as informações necessárias, antídotos e a palavra de salvação e de ajuda. Porém, é necessário que pessoas ou igrejas que têm ministério que trabalham com dependentes químicos, tenham algum tipo de formação ou de instrução formal como essa. E às vezes tem dificuldade, poxa, estou aqui. Depois a gente vai botar o contato, faz um convite de uma pessoa que viveu isso para palestrar, para ensinar, para dar um treinamento na igreja. Isso é muito necessário. Porque cada momento é um momento. Eu acho que é um dos segmentos, das áreas que a igreja mais pode ajudar a sociedade. Porque, vou falar, projeto de, nada contra, mas projeto de governo, de prefeituras, de ONGs, não conseguem ter o resultado que tem quando a igreja que faz. Quando a igreja entra, é outro resultado, né? É, se pedissem a minha sugestão, o governo, eu falaria o quê? Chamem as instituições evangélicas. Perfeito. Chamem a gente para conversar, os religiosos, porque cada um na sua fé, para trabalhar um pouco isso, porque nós temos o corpo físico e o espiritual, né? Alma, corpo e espírito. Então, assim, muitas pessoas acham que, lá, eu vou lá orar, eu vou expulsar aquele mal, em nome de Jesus, aquela pessoa vai estar boa. O milagre, quem faz é Deus. É isso aí. E se ele não quiser fazer imediatamente, nós precisamos tratar o corpo, o sangue, a mente, e isso tem que ser trabalhado. E não é fácil, né? Não é fácil, porque senão aquela família se frustra e vai falar que a culpa é de quem? do pastor, de Deus e da família. E a gente trabalha, quem trabalha com a igreja sempre está muito próximo de situações assim. Não é um trabalho só com dependência, com a família inteira, a família adora. Exato, tem a codependência, né? Que a família sofre junto. Então, eu vou dar uma corridinha aqui, senão ela não vai conseguir falar tudo. Porque eu falei assim, poxa, ela já chegou no fim da vida, não, isso é 14 anos, tá, gente? Então, ela começou muito cedo, mas, poxa, eu acho muito bonito isso, muito cedo, despertou em você uma necessidade de servir as pessoas. E daí eu vim trabalhando essa questão de ajudar a comunidade, ajudar pessoas. Eu estava sempre envolvida com ajuda mútua de alguma maneira. Minha mãe, ela sempre fala, Lúcia, minha mãe, um beijo, mãe, ela falava assim para mim, minha filha, mas você já dividiu as compras de novo? Porque ela fazia as compras e eu ia lá orando com Deus e Deus me dava, né? Deus dá para a gente dons, né? Então, eu sentia sempre aquela pessoa que estava precisando de ajuda, eu não esperava pedir, eu não espero pedir. Se eu estou perto de você, eu percebo que você está precisando, eu vou te constranger, para quê? E dali eu ia lá dividir a comida, dividir o arroz, dividir o feijão, ia lá, escondido, eu pegava e levava. Aí quando minha mãe chegava em casa, eu disse, Anny, eu comprei tantos quilos de arroz e você dividiu, mas minha mãe e meu pai são bênçãos de Deus, minha irmã, enfim. Então, eu vim fazendo esse trabalho e sempre entendendo que as pessoas precisavam de ajuda e que eu também precisava. E eu vim crescendo, estudando, sempre com alguém me ajudando, alguém me patrocinava, alguém me ajudava. Eu venho de família humilde, né? Então, assim, às vezes eu não tinha e aí eu lançava para Deus a minha vontade e aí aparecia sempre alguém para me ajudar, para vocês entenderem o porquê hoje tem acontecido tudo isso comigo, né? E daí passou os anos, eu por ter esse trabalho com a dependência química, eu fui indicada para concorrer ao Conselho Tutelar. Fantástico. Uma coisa foi ligada à outra. Aí ganhei a eleição, né? Porque o Conselho Tutelar é um cargo eletivo, é uma autoridade em exercício. Mas precisa do voto. E a gente precisa da igreja, a gente precisa das pessoas. E até como despertando, você colocou, eu acho que essa é uma das posições que é necessário que a igreja se coloque. Porque como é um cargo eletivo, é muito difícil de você agregar pessoas porque... Como é que você tem agregação? As agregações que a gente tem hoje são clubes, roda de amigos, a igreja eu acho que é uma das, se não a maior agregação que nós temos numa sociedade hoje. Verdade. Se a igreja evangélica ou uma igreja, você fala assim, nós vamos eleger, tem quantos cargos aqui? Doze? A gente vai eleger um. Precisa de quantos? Sei lá, mil votos, trezentos votos? Fala com os irmãos, olha, vamos votar naquele dia, vamos lá e vamos votar no nosso irmão porque a gente tem que colocar ali... É preciso, é a união. É fantástico isso. É preciso. E é um passo muito grande para a igreja, um posicionamento. É preciso, não é? Porque às vezes nós falamos muito e a ação, ela é retrógrada, ela não vem na mesma velocidade que vem a palavra, né? Eu costumo falar que você é o que você faz, não apenas o que se fala, né? Então eu fui... Você foi a conselho tutelar, qual a sua idade nessa época de conselho tutelar? Ah, eu fui em 2005, eu estou com 39 anos, né? Então, depois você me ajuda aí na matemática? Não, não, ela foi corajosa em falar a idade, porque às vezes tem essa idade de não falar, não, ela também. Não, eu falo logo. Em 2005? Sim. Foi 12 anos atrás. Isso. Perfeito. Entendeu? E daí, não, eu me orgulho em falar, minha idade, enfim, não tem problema nenhum. Então, está dentro das minhas palestras de autoestima, né? Então, você tem que botar para fora quem você é o tempo todo, né? Só assim você encontra a melhora. Então, eu... E detalhe, quem me indicou para ser conselheira, para concorrer, quem me incentivou foi uma creche católica. Que legal. A creche santazita. Que você já ajudava todo mundo e tudo. Isso. Olha que bacana. É aquela coisa que não é a religião que faz a diferença, mas quem você é que faz a diferença, não é? E aí, eu aceitei, um pouco confuso ainda. Eu falei, ah, mas tem que puxar voto. O que é isso? Eu não estou acostumada a pedir voto, fazer campanha. Fazer política. Ah, mas como assim? Eu fiquei assim, apavorada. Eu vou para o inferno. Sério. Né? Fazer santinho, distribuir para as pessoas. Como é que é isso? Então, enfim, aí eu passei esse momento, eu fui uma das mais votadas. Que legal. E foi um momento difícil na minha vida, porque eu tive câncer. Né? Tem isso. Eu tive câncer. É. Eu me divorciei, né? Passei um momento muito difícil na minha vida e eu não queria me separar e tudo, mas aconteceu. E eu com uma filhinha de um aninho. Com um aninho. E com um câncer. E eu falei, meu Deus, é muita informação para a minha cabeça, né? E eu era líder de jovens. Na época, nessa época eu era membra da igreja metodista. Fiquei muito feliz. Um beijo para o pastor Almir. Fiquei muito feliz ali, mas eu acredito que tudo na vida tem um tempo, né? E Deus que move a nossa vida, né? Aonde ele precisa de nós como instrumento. Então, nesse período eu estava na metodista. Então, eu era líder de jovens. Foi um período assim que a engenhoca, que a metodista na engenhoca, cresceu de congregação para a igreja. Nós ganhamos mais de 100 vidas para Jesus, jovens. Era subir morro. Eu estou com a ver que a igreja era muito próxima. Eu adoro, gosto muito. Era subir morro, assim, pessoas armadas, fortemente armadas. E aí a gente fazendo aquele trabalho muito bacana. E nós conseguimos fazer um bom trabalho no Conselho de Tutelar. Deixa eu te apagar aqui. Eu vou para um rápido intervalo. A história, ela estava me contando, me lembrou, se não me engano, acho que foi Juscelino Kubitschek aqui no Brasil e tudo. Olha. Ou outro que a gente falou, olha, 40 anos em 4, né? Era a proposta dela. 40 anos de vida em 4. Aqui, aconteceu tanta coisa dela num espaço curto de tempo. Às vezes parece que eu sou um livro. Às vezes eu me sinto assim. Deixa eu ir para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua a história de vida dela e você vai saber como é que essa coroa chegou na cabeça dela. A gente vai lá até Jajada. Sai daí. A gente está de volta com Boas Novas no ar. Eu estou falando que o Luciano Imelo está aqui do meu lado. História maravilhosa. Mas sabe uma coisa que eu acho bonita nisso que você está bonita aqui e tudo, íntegra? É que essa é a vida, não é? Verdade. Não é uma coisa só nossa. Acho que muitas pessoas vivem mesmo esses problemas do dia a dia e podem ter você como modelo de fato de vida no sentido de, olha, Deus sustenta a gente de alguma maneira. doença, dificuldade de relacionamento, igreja, problema, tudo ao mesmo tempo. Mas dá para servir a Deus e se manter fiel e íntegro e bem de cabeça, principalmente. É verdade. O tempo todo. O tempo todo, né? Essas experiências foram muito fortes e parece que muito próximas, meu Deus do céu. Por alguns momentos eu achava que, assim, como se fosse, eu até criei, criei não, né? Assim, escrevi uma mensagem, sou preletora também, né? Então eu já preguei sobre as três fases do furacão, que foi exatamente a minha vida. O antes, aquela agonia do furacão de você saber que ele vai vir, mas você não tem como correr dali, o durante, que o furacão está rolando e está tudo voando e você está ali aguardando o milagre de Deus. E o depois, que aí o depois é quando está tudo desarrumado, tudo quebrado, destruído, aonde tinha uma poeira que você não via aquela sujeira aparecer, o que você faz com ela? Então, assim... Como reconstruir a vida. É, como reconstruir. E tu conseguiu, o conselho tutelar foi algo que te impactou muito, então, né? Foi, foi. E o conselho tutelar, ele me deu, assim, eu, inclusive, eu acho que... E, assim, cada um de nós poderíamos ser conselheiros por um dia. Por quê? Porque é dever da sociedade, do governo e da família cuidar da criança e do adolescente. A criança e do adolescente é um ser em desenvolvimento. Então, às vezes, tem pessoas que acham que é a igreja que tem que tomar conta. Lá na salinha da escola dominical, olha, vocês que tem que tomar conta do meu filho, não sei o quê, mas não dá educação em casa. Ou então, acha que é apenas o governo, mas não. São os três, nós três. Então, assim, eu, é claro que a experiência como conselheira tutelar, assim, me trouxe toda uma experiência de escuta, não é? Porque eu já, como conselheira de independência química, eu já era moldada para ouvir, né? Moldada para ouvir. E aí, só de ouvir problemas, eu já tenho mais de dez anos. Então, quando alguém me vem com problema, assim, não é por nada, mas eu já sei o final, entendeu? Então, isso ajuda muito. A fazer algum tipo de aconselhamento e conversa. Então, passou essa história de conselho tutelar, mas eu tinha um sonho que era ser modelo nova, e eu não tive essa oportunidade para estudar. Eu não tinha dinheiro, não tinha grana para estudar. E também tinha aquela coisa da igreja, olha, não pode, porque modelo é isso e aquilo. Gente, é sensacional, olha, você é realmente sensacional. Não pode, você vai para o inferno que você vai fazer isso e aquilo. Mas é meu sonho, enfim, eu fiquei muito, assim, frustrada na época. E aí, eu fiz, falei, vou fazer a faculdade de moda. Aí, eu lutei muito, consegui uma bolsa de estudo, fiz minha faculdade de moda. Eu sou formada e dou aula e tudo. E aí, nesse período de conselho tutelar, passou, né? Passou quatro anos, saí do conselho, fiz um evento na Engenhoca. Só para vocês verem, fui um evento na Engenhoca com a Mara Maravilha, que Deus me inspirou a chamá-la. Ela, na época, fez o louvor dela lá, muito bonito. Fui embora para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo com a Mara, louvando também. E depois voltei para Niterói. Voltei para conselho tutelar, ganhei eleição novamente. E ali, eu percebi que as mulheres, as famílias no conselho tutelar, não sabiam o que era autoestima. Aquela mãe que, muitas vezes, espancava um filho e sabia que uma filha estava sendo abusada pelo marido, seja o pai biológico ou não, ela não saía daquela situação porque a autoestima dela estava baixa, ela achava que não ia arrumar outro marido. Está aí o ponto central, às vezes, de tudo aquilo que deu a gente preparando, né? De estilista, de moda, de modelo, de miss, não sei o que. É o que? Cara, trabalhar autoestima, a gente pensava, é algo... Isso eu descobri lá. Porque, assim, eu olhava a moda... Até enquanto a gente está falando, vamos bater o papo, o tempo também é muito corrido. Eu quero mostrar algumas fotos, tanto da questão do concurso de modelos e tudo mais da Luciane, também, de um projeto que ela desenvolve com moças, justamente nisso que ela está falando, trabalhando a autoestima. Mas pode continuar enquanto a gente vê essas fotos. Verdade. Então, assim, aí eu fiquei ali naquela incógnita e orando muito a Deus, pedindo a Deus. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, eu tenho isso comigo, sabe? Em todo lugar que eu vou, eu procuro perguntar ao Espírito Santo, perguntar a Deus, Deus, eu estou aqui. Mas para quê? Porque se Ele pode contar com você, como homem de Deus, como uma pessoa que é instrumento, você vai estar nos lugares mais simples, que é onde eu vou, às vezes, eu numa comunidade, sento no chão e como pãozinho junto com aquela pessoa feliz da vida. E muitas vezes eu estou comendo com um talher de prata, Deus me leva a cada lugar, que às vezes eu fico assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? E é o barato da coisa, porque você sai de quatro paredes, de dentro da igreja, e você vai para fora fazer alguma coisa. É o id, pregar o evangelho a toda criatura. É desse jeito aí. Cada um com o seu jeitinho. Então, eu percebi e desenvolvi essa técnica. Eu falei, quer saber? Vou fazer palestras, vou pegar a moda, vou sair do mundo passarela, porque para mim aquela coisa de passarela, o glamour é bacana, mas passa muito rápido. E não é essa a minha praia de vida. Então, eu peguei e falei, vou fazer palestras. Isso é uma ferramenta que Deus me deu, mas não é onde Deus me colocou para viver. É, então eu peguei essa ferramenta, criei um método de palestras para mulheres, homens, não importa, adolescentes, crianças, e eu vou aonde me convidam, seja... Igreja, colégio, tudo. Exatamente. Independente de onde seja, eu vou fazer essas palestras, faço antes e depois, tenho uma equipe de beleza, cabeleireiros, eles vão comigo aí, faz o antes e o antes. Eu imagino que as meninas ficam assim na coroa. Pode colocar, pode colocar, eu vou ficar em pé, pode ficar em pé aqui. Deixa eu colocar a faixa, eu vou colocar rapidinho a faixa. Olha que legal. Mundial, essa foi no Peru, né? Uau, aí tem a musiquinha, coloca assim, é por aqui, é assim mesmo? Isso. Olha isso. Se a minha mulher tivesse aqui, beleza. Pode citar com a faixa, ela ia querer botar coroa e tudo, as meninas que você trabalha devem ser mal baratas também. Sim, é um deslumbre, total, é um deslumbre. Que legal. Porque assim, depois... Olha como Deus une coisas que parecem totalmente dispersas por um propósito conciso, inteligente, muito legal isso. Verdade. As experiências, Miss, conselheiro que está lá, moda e tudo, e igreja, não podia dar errado. Verdade, é, e com Jesus, né, esse é o equilíbrio, né? E daí, é, passou esse tempo, não é? Então, essa questão de fazer palestras é algo que faz parte da minha vida e ajudar. Aí veio uma pessoa que me pediu uma ajuda e daí eu falei, poxa, nesse momento eu estou um pouco apertada, não dá, mas depois eu pensei, eu falei, quer saber? Não vou ficar mais pobre, nem mais rica, eu vou ajudar, vamos fazer. Aí ajudei essa menina, ela participou de um concurso e ela ganhou esse concurso de beleza, criança. E ali tudo aconteceu. A agência que estava lá de Curitiba gostou de mim e me convidou para concorrer ao concurso de Miss Beleza Brasil em Curitiba. Quando ele foi para ajudar alguém, ele virou, não, mas você tem potencial. É o plantar, né? Que legal. É o que Deus fala o tempo todo. Uma surpresa. Foi. Assim, eu não pensava agora, de dois anos para cá, tipo assim, depois de 30 anos, você ainda vai andar bem. A idade é muito nova, né? A idade é muito nova, né? Na verdade. Que legal. E olha aquele sonho. Eu não esperava. Eu vou ajudar, vou realizar meu sonho nessa menina aqui. Tomara que daqui a pouco Deus fale. Exato, eu pensei isso aí. Falei assim, ah, faz de conta que sou eu aí desfilando. Aí o estilista tem que desfilar com a sua criação, né? E tudo isso aconteceu. Senhora, a gente botou os contatos que foram passados aqui, Luciano, para você entrar em contato, igreja, para palestra. Eu acho sensacional para falar com crianças, com adolescentes, principalmente autoestima. Criançada hoje, o pessoal hoje não tem autoestima e a gente pensa que não. Isso leva à depressão, isso leva ao alcoolismo, a drogas. Só a pessoa, se ela se olha errada, diferente, feia, leva a várias outras circunstâncias que se ela se sentisse bem consigo mesma, já melhoraria. Obrigado, querida, pela sua presença. Eu agradeço. Deus continue te usando. Vou dar o tchauzinho para vocês, porque vocês não estão assistindo. Obrigado pela presença. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas No Ar. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.